E aí galera tudo bem? Estamos aqui mostrando para vocês outro lugar de turístico, outro lugar mágico, lindo demais. Galerinha, adivinha onde eu estou, galera? Vamos pegar uma coisa para vocês verem. Ó, tudo que lembra essa aqui para vocês? Estou na loja do Barça, galera. Então assista esse vídeo que vai estar super legal, ó. Só para vocês terem uma ideia. Camiseta, tênis, boné, acessório, tudo que vocês imaginarem. Bola, gente bonita, gente feia, galerinha. Estamos aqui na loja do Barça mostrando para vocês mais um lugar aqui de turístico para vocês. Então assista esse vídeo que vai estar super legal. Dá like, dá aquela moralzinha para nós. Galera, e tamo junto mostrando para vocês as roupas aqui, tênis, tudo sobre Barça e jogo, beleza? Então vamos no próximo canal, dá like. E a loja tem dois andares. E a loja tem dois andares, galerinha. Tem em cima, embaixo, no meio. Essa loja aqui é a loja. É a primeira vez que vamos ter conversão de grandes anos que eu moro aqui para poder ver essa loja, galerinha. É enorme. Então assista esse vídeo que vai estar super legal. Dá like, compartilha. E nos vemos no próximo vídeo. Dá aquela moralzinha para nós, né, galera? Porque o vídeo está top para a gente manter esse canal aqui. Beijo a outra bola. E galerinha, curte o vídeo que está super legal. Beleza, galerinha? Essa é a camiseta, galera. Então, é pra vocês verem, ó. 15 euros. Essa camiseta vermelha, top. Esse moletão, 75 euros. É muito bom. O pano dele é oficial. Mais pra frente aqui também tem essa aqui de plástico, 55 euros, do Barça. Essa outra aqui também do Barça, de Anay, 15 euros. Tem vários preços, galera. Essa outra aqui é 10, que é mais simplesinha, tá vendo? É bem simplesinha, não é bordada. É bem baratinha essa. Tem umas de 15, 20. Essas outras aqui são 12, tá? Aqui tem um campo aqui, ó. Duas bolinhas também. E a gente vamos continuar nadando aqui na loja. Essa parte do vídeo aqui, pessoal, galerinha, eu tive que abaixar aqui na loja porque... Tinha música, sabe? Tinha música eletrônica pra não ter problema no vídeo. Eu abaixei, beleza? Por isso que tá um pouco assim, sem música. Mas vamos lá, dá like, compartilha aí, ó. Tem as lojas pra vocês. Preço super barato. E tudo oficial, a roupa. Beleza. Beleza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto